Você tá precisando de um pouco de, sabe, de paz? Estou em processo morgueleiro, velho. Gostou 250 ou foi? 75. Tem impressão, viu Zanf, eu tenho um dinheiro atrás de você aí. Aldo atualizado dos amigos, por favor. Eu tenho... 230 mais 30, 260. Eu tenho 400, mas depois com 335. Dublia, dublia! Dublia que você já ganhou dinheiro, Merenço, dublia! Ó o flash, ó o flash. Tá na sua mão, Merenço, a vitória desse time. Todo mundo tá com você aqui. É isso, Merenço! Nossa linda, caralho! Que boquinha abençoada que você tá hoje! Não, não! Isso foi você! Essa glória é sua! Ega! Jogado! Eu lembro que eu tava com o Black Jack porque a galera não falou mais. Merenço o Game Plays ou, Biel? Game underline plays! BR! Ha! Ah, não tem como ganhar duas dubliadas. Sinto muito, Daboy. Vai lá! Morrer de pênis duro. Morrer de pênis duro. Durinha! Não olhe para trás! Não olhe para trás! E não! Não olhe para trás! Não olhe para trás! Obrigado.